O pessoal da internet pediu pra gente mostrar algumas opções de camas múltiplas. Essa loja aqui é bem interessante. Inclusive, eles fabricam do jeito que você quiser. Essa beliche é de madeira maciça, super reforçada. Dá pra usar ela assim como beliche, uma cama em cima da outra, ou colocar a cama do lado e ter duas camas de solteiro. Você também pode pedir uma treliste com três camas. O pessoal aqui faz do jeito que você quiser. Olha só essa bicama com gavetas. Tem a cama principal, essa outra cama aqui embaixo, e as gavetas pra guardar brinquedos e roupa de cama. Interessante, né? E tudo em madeira maciça, que é pra durar mesmo. E se você tem alguma dúvida sobre esse ou algum outro móvel, é só deixar nos comentários que a gente responde. O Shopping Móveis da Tiba fica aberto todos os dias, inclusive nos feriados. Assista aos outros vídeos, tem muita coisa bacana pra você.